O Sonato, meu time de vida é foda Só quero as melhores e eu não sempre na bota Tá, só eu te amando, tá no fim, olha só A nossa fé em Deus, que tá ligado, é a maior A nossa fé em Deus, que tá ligado, é a maior A nossa fé em Deus, que é de rádio, que é o calor da água Não pode, pode, eu não é o que eu te amando Eu tô mostrando essa piscina, eu tô mostrando Eu tô mostrando essa piscina, eu tô mostrando Amém!